ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Jornal em Tempo desta sexta-feira vai mostrar crime na zona centro-oeste de Manaus. Mulher é morta com quatro tiros, um sobrinho dela seria o principal suspeito. A polícia prende duas pessoas em operação de combate às drogas em Iranduba. Casos de dengue aumentam 50% no Amazonas. Sem sinalização, danificadas ou feitas de forma irregular, as lombadas mais complicam do que ajudam os motoristas da capital. E ainda, a situação precária de pontes que ligam bairros na capital colocam em risco a vida de pedestres. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já está no ar. Olá, a polícia investiga a morte de uma mulher que foi assassinada com quatro tiros na zona centro-oeste de Manaus. Um sobrinho dela é o principal suspeito. No chão, as marcas de sangue. Foi nesta rua que Maria de Lourdes Frota, de 46 anos, foi assassinada. Ela era ex-presidiária e respondia em liberdade pelo crime de tráfico de drogas. Maria Lourdes ainda conseguiu correr lá do começo da rua até este ponto. Ela foi alvejada com quatro tiros nas costas. Segundo informações da polícia, mesmo agonizando, ela ainda conseguiu falar o próprio nome e também do assassino, que seria um sobrinho. A família não sabe dizer o que teria motivado o crime e não acredita que alguém da família esteja envolvido. Aí ela queria falar mais, aí não pôde, porque ela morreu, né? Mas ele disse que ela era estirada no chão, ela ainda falou ela. Ela tinha rixa com alguém? Não, o que eu sabe é não, senhora. Não sei não, por isso que eu quero justiça. Fizeram com a minha filha, que ela não tinha rixa nenhuma com ninguém. O corpo da vítima foi enterrado hoje à tarde no cemitério São João Batista. A delegacia de homicídios investiga o caso. Em Iranduba, a polícia investiga uma série de denúncias ligadas ao tráfico de drogas. Ontem, uma operação foi realizada no Cacau Pereira. A operação despertou a curiosidade nos moradores do Cacau Pereira. Foi nesta casa que a polícia apreendeu Isaías Lopes, de 28 anos, e a esposa Jussara Ribeiro, de 24. Eles são acusados de comandar o tráfico de drogas nesta região de Iranduba. Dois homens que, segundo a polícia, seriam usuários de drogas, também foram detidos. Nós chegamos aqui no local, tentaram se desfazer do material. As equipes da força já cercaram o local, encontraram a droga, mas encontraram mais viciados também já no momento da compra. Meio quilo de cocaína e maconha foi apreendido. Durante a reportagem, essa mulher denunciou à polícia que foi ameaçada pelos traficantes. Quem é que vai me dar agora a minha segurança? Me diz. Quem é? Como é que eu vou poder sair para me trabalhar tranquila agora? Na saída dos presos, houve tumulto. A polícia de Iranduba intensificou o combate ao tráfico de drogas por causa do aumento na quantidade de denúncias. Cerca de 10 ocorrências são registradas por semana no município. O programa Ronda no Bairro vai ser implantado na região metropolitana de Manaus. O primeiro município a receber será Iranduba. Hoje, o modelo de segurança pública completou um ano em funcionamento. Fila para tirar documentos. Seu Nivaldo veio em busca da segunda via da carteira de identidade. Toda vez que eu ia receber pagamento, alguma coisa tratada no banco, tinha que levar uma carteira com foto. Então fica difícil para a gente. A ação de cidadania marcou a programação de um ano do Ronda no Bairro. O programa conseguiu reduzir em 25,4% a criminalidade na capital, segundo a Secretaria de Segurança Pública. No ano passado, foram registradas quase 33 mil ocorrências. Em 2011, foram 44.201. Investimento que nós aumentamos para mais de um bilhão de reais no ano passado, esse ano vai ser maior ainda, porque temos que investir mais, principalmente na questão técnica, na questão da investigação, para que nós possamos solucionar com uma rapidez muito grande os problemas que acontecem na nossa cidade e no nosso estado. A parceria da polícia com a comunidade ganhou destaque, mas segundo a coordenação do programa, algumas estratégias vão ser avaliadas. Sempre há questões a serem resolvidas, sempre há questões a serem planejadas, a serem melhoradas e a serem avançadas. Então, segurança pública é um processo muito dinâmico, não dá para você sair soltando foguete, por que eu reduzi, por que isso? Muito pelo contrário, temos muito que trabalhar para poder avançar mais. Hoje, no Centro de Convivência da Família, na Cidade Nova, também teve formatura de novos soldados. Em instantes, projeto que tramita no Senado, que é reduzir o valor das passagens aéreas em voos regionais. E ainda, o novo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, já está na cidade. Hoje, ele falou sobre os desafios da nova função. É a seguir. Legenda Adriana Zanotto